Pessoal, proteger um servidor é o mínimo que você deve fazer. Não precisa de técnicas ultra mirabolantes para você proteger o seu servidor, servidor caseiro, servidor que está exposto na internet, sua VPS, enfim. Consegue com poucas técnicas e técnicas bem feitas e softwares que são bem configurados, conseguimos fazer uma boa proteção. Hoje eu quero mostrar para você um cara que previne, ele vai te ajudar na verdade, no ataque de brute force, ataque de força bruta. É quando um atacante tenta acessar o seu serviço, por exemplo, SSH, por meio de força bruta. Então vamos conhecer hoje o Fail to Ban. Bom pessoal, eu estou aqui no meu QEMU, está virtualizando o Debian 11 aqui, como laboratório para a gente testar. Vamos aqui agora acessar, abrir um terminal. Galera, eu quero fazer um processo aqui, o vídeo pode ficar um pouco mais extenso, mas eu não quero fazer, vocês sabem que eu não gosto de fazer tutoriais aí que são movidos a outros tutoriais. Eu gosto de dar a minha personalidade aqui. Olha só, a gente pode vir a ter um erro lá na frente com o RCS Log. O RCS Log é um serviço, um daemon que ele vai cuidar dos logs. Então a gente tem que ver a primeira coisa para ver se está o time zone certo. O date aqui, ele está certinho configurado, mas se não estiver configurado certo, vamos entrar como root aqui, se logar. E a gente vai rodar um dpkg reconfigure aqui, tz data. Para selecionar aí uma time zone, é uma América aqui no meu caso, São Paulo. Só para ele se autoconfigurar. Feito isso, a gente vai dar um System CTL, Restart RCS Log. Só para restartar, vamos dar agora um status aqui. E ele está ativado ali bonitinho. Isso aqui eu tive um problema aí com o Fate to Bang, justamente porque estava configurado a time zone errada e foi difícil eu achar o problema. Então a primeira coisa é se fazer, ver se a time zone está certa, tá bom? Segundo passo, vamos instalar aqui o Fate to Bang. Então o apt, primeiro update para atualizar a lista de repositório. Feito isso, apt install Fate to Bang. Feio foi foda, né? Fate to Bang. Aí, ele vai instalar aqui para a gente. Vou tirar um pouco o terminal maior aqui para ficar melhor para a gente. Beleza, o processo foi feito. E a gente vai agora entrar no diretório lá do Fate to Bang. Então, cd barra etc Fate to Bang, tá? Esse é o diretório que tem os arquivos de configurações. A gente vai entrar aqui dentro e dar um ls aqui. Eu vou dar um ls color, menos ou menos color, para mostrar os arquivos que tem aqui dentro. Os arquivos que importam para a gente é o Fate to Bang.conf e jl.conf, tá? O que é o jl.conf, Jeff? Que tem profiles de vários serviços, tá? Como, inclusive, o Apache, Nginx, LightHTPD, tem aí o Skid e outros proxies. Tem um monte de coisas aqui, tá bom? Onde podemos pegar esses profiles pré-definidos e alterar. No jl.d aqui, ele é um diretório de configurações onde a gente pode pegar cada um desse profile e criar aqui, por exemplo, sshd.local, tá? Apache.local. A gente pode criar vários profiles aqui, cada um dos seus arquivos aqui dentro, tá? E o Fate to Bang, ele vai reconhecer, tá bom? No Fate to Bang.conf, é um arquivo de configuração muito simples. Eu vou entrar com o nano. Onde ele está definido como log, entre outras coisas, tá bom? Vamos aqui baixar aqui um pouquinho. Aqui tem um log level, onde é o sistema de log, qual é o nível aí que vai ser. Aqui está a info, vou deixar padrão. Mas podemos definir como critical, erro, warning, entre outras formas aí, tá? Eu vou deixar padrão aqui, tudo aqui, só mais para mostrar para vocês, tá bom? O target aqui, o log target, isso aqui é importante. Barra varra, barra log, barra feitobam.log. É aqui onde vai ser armazenado os IPs que são banidos. Enfim, o funcionamento, o log de funcionamento do Fate to Bang vai estar tudo aqui. Então é interessante a gente sempre dar uma olhada nele, tá? E tem outros arquivos aqui como socket, pidfile, né? Que é o processo ID, entre outras coisas, tá? Depois dê uma olhada aí mais com calma. É um arquivo relativamente pequeno de 87 linhas, tá? Ok. Próximo passo aqui é o jail.conf. No Debian, tá? E outras distribuições também. Quando a gente atualiza, pode atualizar um programa como o Fate to Bang, ele pode sobrescrever esse arquivo. Então eu recomendo você criar ou copiar, tá? Esse jail.conf e criar um jail.local. Você pode fazê-lo do zero e definindo só o que você precisa ou você pode copiar, simplesmente. Então, cp jail.conf para jail.local, tá? A gente vai trabalhar neste arquivo aqui. Nano jail.conf, que é o meu editor de texto favorito, tá? Beleza. Esse é o arquivo aqui que tem 900 linhas. Eu vou descer um pouco aqui para mostrar o SHD. Esse aqui é a configuração do SSH, né? O DIMON ali, o server. A gente tem aqui mais para baixo o HTTP, o HTTP server, você está vendo? Apache, o Alt aqui é para a gente fazer um sistema de usuários sem aí no Apache. A gente tem Engine X mais abaixo. Deixa eu ver aqui. Ó, Engine X. Temos aí uma série de configurações. Deixa eu dar uma bugada aqui. A gente tem, como eu falei, Skid, 3Proxy, Proxy FTP, Pure FTP. A gente tem uma série de coisas aqui, tá bom? Pós-fix, ó. A gente pode configurar de acordo com as nossas necessidades, né? Como a gente quer aí, tá bom? Beleza, vamos voltar lá para cima. Vamos começar ajustando essa parte aqui, tá? Vamos aqui para baixo em Default aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa parte aqui que é importante para a gente. Opa. O teclado está dando uma bugada. Ó, Default aqui, tá? O Default aqui, galera, é a parte padrão aí, tá? A gente vai definir algumas coisinhas aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai definir, que ele vai rodar em tudo, mas eu posso fazer... Cada serviço ele tem o seu próprio esquema. Por exemplo, Bantime aqui, tá? Bantime. Aqui é o tempo que vai ficar banido o IP. Por exemplo, o IP, ele ficou tentando acessar 4 vezes lá. Se ele errou 4 vezes a senha do SSH, por exemplo, se o usuário usa a senha, ele vai ficar banido por 10 minutos. Não vai ter como acessar por 10 minutos. Esses 10 minutos são padrão. Ele já é interessante, né? Mas o Bantime, ele pode trabalhar com segundos, com horas, com dias. Ele pode trabalhar aí da maneira que a gente quiser, tá? Se a gente usar aqui menor, tipo, por exemplo, menos 1, menos 10, ele vai ficar para o resto da vida aí banido, tá? Então, a gente vai deixar aqui definir um tempinho menor. Eu vou definir aqui. Vamos botar aqui 30 segundos, tá? 30S, 30 segundos, tá? A gente tem aqui o Fintime também, que é... Então, temos o Bantime, já sabemos o que que é. O Fintime, a gente estava a definir o limite ali. Por exemplo, dentro de 10 minutos, tá? Aqui que está o padrão. Se o usuário errar, por exemplo, ó, tá o Max Reter aqui, tá? Retry, 5. Se ele errar 5 vezes a senha, tá? Por exemplo, tá? No SSH, ele vai, dentro de 10 minutos, errar... Dentro de 10 minutos, 5 vezes ali, ele vai banir por 30 segundos, tá? Basicamente, essa é a lógica. Eu vou botar aqui o Fintime, eu vou botar de 5 minutos, então. Se dentro de 5 minutos, tá? Nesse Target, o usuário errar por 5 vezes, ele vai ficar banido por 30 segundos. 30 segundos por quê? Só para eu mostrar para vocês, tá? Então, essas linhas aqui são muito importantes. Bantime, Fintime e Max Retry. A gente tem mais para baixo mais alguma coisa. Tem até bastante configuração aqui, mas a gente não vai abordar tudo hoje. Outra coisa legal aqui é o Ignore IP aqui, ó. Ignore IP, tá? Esse cara aqui eu vou descomentar. Essa linha aqui, ó, que tem um sustenido, uma tralha, um jogo da velha na frente. Eu vou tirar aqui esse jogo da velha para definir. Então, ele vai ignorar o IP aqui, o local, o meu IP local, inclusive PV4, PV6, tá? Do 1 ao 8 aqui. Então, 127.0.0.1.2.3.4 até o 0.8, tá? Então, eu vou deixar para ignorar o IP aqui nesse target, tá bom? Como eu estou aqui local, galera, eu quero fazer um teste local, então eu vou comentar isso aqui. Mas é importante você descomentar isso aqui, tá bom? Eu vou comentar justamente porque a gente vai fazer um teste aqui e eu preciso conseguir fazer esse teste, tá? Nesse lab aqui. Ok, feito esses três procedimentos, ban time, ignore IP, find time e max retry aqui, ó. O max retry eu vou botar até menos, vou botar duas vezes aqui, tá? Errou a senha duas vezes aqui, ele vai já dar aquele banzinho gostoso. A gente vai ir para baixo aqui, dar um ctrl W e pesquisar por ssh, d, tá? Aqui, ó. Beleza. Aqui eu tenho o meu jail aqui, o profile, né? Ele já vem definido por padrão alguma coisa, tá? Lembrando que ele vai usar o IP tables aí para fazer essas regras, né? Por detrás dos panos, tá bom? E a gente vai configurar aqui o ssh, então, com o... O fail to ban, tá? Ok, a porta aqui, ó, tá... A porta com ssh. Essa parte é importante. Usar o ssh externo com porta 22, me desculpa, com perdão na palavra, mas é uma coisa de gente maluca, tá? Não se utiliza externamente porta 22, você tem que botar uma porta mais alta. E se você botar uma porta diferente no ssh, você vai ter que alterar ali também. Por quê? Porque tá port ssh, porta igual a ssh. O ssh roda na porta 22, então ele não vai definir automaticamente, tá? Como estamos num laboratório com porta 22, a gente vai executar dessa forma, mas depois vamos alterar também para outra porta, tá bom? Vamos voltar lá para o terminal. Beleza. Eu vou deixar, então, isso aqui por padrão na porta do ssh 22, porque eu tô no laboratório aqui, para mim, já está ótimo, tá? Eu vou deixar assim só para a gente testar de primeiro momento. Ah, para ativar também cada um desses serviços, ssh, apache, nginx, um skid, o skid da vida, a gente vai ter que passar um parâmetro aqui. Eu vou entrar para cá e botar aqui, ó. Mable.ed.igual a true, tá? Então eu tô dizendo assim, é para ativar essa opção, esse profile é para pegar, ele é para funcionar, tá? Então tudo que você quer que funcione aqui, um apache, um nginx, você tem que botar enabled.ed.igual a true. Então ctrl, e a gente vai sair aqui, tá? Feito isso, vamos dar um systemctl. Status, feito bem, ele vai estar desativado, tá? A gente vai, então, startar ele aqui. Start. Beleza. CTL status de volta. Ele foi ativado para o padrão, tá bom? Ok, funcionando. Eu vou dar um tail aqui, "-f", em barra, var, log, fade to ban, para ele ficar aberto aqui, para ver o processo, o que vai acontecer, tá? Feito isso, eu vou abrir, então, aqui tá a minha instância do meu laboratório, minha máquina virtual. Tentar arrumar ele aqui, para a gente conseguir ver melhor, tá? E aqui, ó, tá vendo esse terminal aqui, ó, nesse terminal aqui, onde está o comando não encontrado, ele é a minha máquina host aqui. Então, virtualbox aqui, virtualbox não, né? A emulação com o Kemu aqui, é ir aqui a minha máquina host, tá? Vou dar um ssh lá, ninlab, arroba localhost, na porta 10.022. Por que porta 10.022, Jeff? Porque eu estou emulando aqui com o Kemu, e joguei a porta 10.022, ela vai equivaler a porta 22 aqui do meu servidor, tá? Enter, ó, ele já pegou a senha. Vou só entrar para mostrar, ó, funcionou, tá? O fade to ban não mostrou nada ainda. Foi autenticado o padrão, tá? Vamos errar, então, duas vezes aqui, só para a gente testar. Ó, errei uma vez, coisa, opa, já deu um filtro, tá? Vamos errar mais uma vez, uma senha aleatória. Ó, agora ele bloqueou, tá? Vamos dar uma olhada. Bam, ó lá, ó, sshd bam, tá? Então, ele baniu ali já esse P. Agora, se eu tentar agora conectar de volta, ó, ele não vai sair disso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele não vai se conectar de jeito nenhum, cara. Então, beleza, eu vou entrar aqui na minha máquina de volta. Eu vou executar um comando aqui, ó, fade to ban client status sshd, tá? Para ver o status. Olha só, ó. Ele vai mostrar o status aqui do ssh. Ele está lá mostrando, ó, current ban add, né? Ele tem um aqui. Então, um IP foi banido. Total aqui tem um. E o IP list aqui é o 10.0.2.2. Que é a minha máquina host aqui, tá? Então, essa porta aqui que eu mostrei para vocês é só para teste, né? Mas ele já foi banido ali por padrão. Ok, então, vamos fazer um processo para tirar esse P aqui. A gente vai usar um comando aqui, fade to ban. Isso aqui é só para teste mesmo, tá? Client, eu vou usar aqui set, serviço sshd, passo um ban ip. E o IP é 10.0.2.2, tá? Beleza. Vou voltar aqui para o do status. Agora eu não tenho mais o meu IP. Aqui agora se eu tentar conectar de volta, ele vai funcionar, tá? Eu fiz esse processo só para mim alterar aqui o meu jail.local, tá? E esse sshd, vamos vir aqui para enable it through. Eu vou dar um embaixo aqui. Eu vou passar aqueles argumentos lá em cima. E para que esses argumentos, Jeff? Lembra aqueles argumentos find time, max hattery e tal? Eu fiz ele lá em cima no default para ele ser padrão para todo mundo, todos os profiles. Mas eu posso incluir somente ali no profile do ssh. Então cada profile, apache, ginex, ssh, skid, qualquer serviço ali eu consigo ter o próprio profile. Um tempo de banimento, quantas tentativas eu consigo botar em cada profile, tá? Então eu vou botar no ssh uma coisa diferente ali. Beleza. Eu vou botar aqui, ó. Max try igual tentativas. Eu vou botar igual a dois, tá? Só duas tentativas. É ban time. O tempo de banimento. Então eu vou botar aqui, ele trabalha com segundos, a gente já sabe. Vou fazer um cálculo muito simples aqui, ó. 300 segundos. Eu vou botar esse 20 segundos, tá? 20 segundos e find time. Vou botar aqui em um tempo de 5 minutos, tá? Então se ele errar duas vezes em 5 minutos, ele vai dar um ban time de 20 segundos ali, tá bom? Ok, control. Cada vez que eu editar esse cara aqui, eu preciso dar um system CTL aqui no meu caso com system D. Restart fail to ban. Bom, beleza. Ótimo. Agora, deixa eu dar um tail menos F barra var log fail to ban. Aí. Vai estar aqui. Vou tentar então conectar. Errei assim uma vez. Beleza. Ele já filtrou. Errei duas vezes. Ó, já era, tá? Olha lá, ó. Ban. Ele já baniu. Então foi duas vezes. Agora, se eu tentar acessar, ele não vai sair daqui, tá? Não vai conseguir acessar de jeito algum. Justamente porque ele baniu, né? Ele já baniu ali pra mim. Ó, tá banido ali. Por enquanto tá banido. 10 segundinhos. Acho que é 30 segundos que eu botei, né? Beleza. Já limpou. Então limpou. Já voltou normal. E agora eu consigo acessar, tá? Beleza. Tô na máquina lá. Gatop não tem. Então o processo é bem muito simples assim, tá, galera? Ok. Vamos fazer um caso mais extremo agora. Se você quer aprender mais sobre Linux, acesse slackjef.com.br. Vem meus cursos. Pacotão de cursos aqui, ó. Tem sete cursos vitalícios com certificação, tá? No final. Valor bem acessível. Ele tá em promoção. Tem várias formas de pagamento, tá? E a liberação desse pacote de curso é feito na hora. Então acessa lá, slackjef.com.br. O link tá na descrição. Se você quer aprender mais sobre Linux, essa é a sua oportunidade. Vou acessar então o jail.com já tava acessado. Eu vou mexer no jail.local, tá? SSHD. Aqui, vou lá pra baixo. Ok. Tá tudo bonitinho. Agora, galera, eu vou trocar a minha porta, tá? Do meu SSH. Só pra mostrar. Porque eu não vou conseguir acessar. Porque aqui no meu QEMU ele tá redirecionando pra porta 22. Eu teria que alterar também, tá? Mas eu quero mostrar rapidamente, ó. Vou entrar lá em etc. SSH. SSHD. Config. Vou botar uma porta aqui 2348. Tá? 2348. Então é a nossa porta. Vou copiar aqui pra não esquecer. 2348. Cctl. Restart. SSHD. Ok. Então já tá funcionando nessa porta. Agora, no jail.local, ficaria assim então. SSHD. Ficaria... Ao invés do port aqui SSH, eu teria que passar a minha porta. Tá? 4378, né? Sou ruim de memória, ó. Porta 4378. Se eu vou deixar SSH, não vai funcionar. Então se tiver uma porta diferente ali, da que você usa comum, né? 22. Você tem que alterar a porta aqui também pra 4378. Tá bom? E aqui embaixo também, ó. DropBear aqui, ó. SSH 4378. Eu teria que alterar todas essas portas. Ó. Aqui. Selinux SSH. Isso aqui eu teria que alterar pra porta nova do SSH. Tá? Então essas configurações aqui básicas. Opa. Configurações básicas ali do SSH. Tá bom? É simples assim. Não tem muito mistério. FreeToBand, tá? Lembrando que essa configuração que eu tenho aqui, eu posso pôr num arquivo separado lá no jail.d, tá? Criar um arquivo lá, SSH.d.local e botar essa configuração pra lá. Tá bom? É... Se eu quisesse, por exemplo, usar o Apache aqui, galera. Por exemplo, o Badboots aqui. Tá? É... Pra não permitir ali aqueles... Aqueles... Os crownings, né? Aqueles robôzinhos lá. Eu poderia botar aqui a porta HTTP... HTP, que é a porta 80, HTP S443. Aqui tá um ban time de 48 horas. Olha só. É... Uma tentativa. Eu só botar aqui em cima, ó. Enabled igual a True, tá? Ele já vai ativar pro padrão aqui o Apache Badboots. Tá bom? Aqui no script faz parte ainda do Apache. Overflow faz parte do Apache. Não precisaria alterar nada. Se eu quisesse, por exemplo, então pegar aqui o Eginx, a mesma coisa. Enabled igual a True, tá? Ele vai ativar. E é simples assim que se trabalha com o Fate to Ban. Essa é uma forma muito simples, muito básica, tá? De se trabalhar com ele. Já era. Um tempo legal aqui de se botar é deixar o padrão, tá? O Find Time em 10 minutos. Tá bem. Tá bem legal. Tá? É... Um Ban Time aqui de... De 20 segundos, não, né? Mas o certo aí é de... De, por exemplo, no mínimo uma hora, tá? E o Max Retry aqui um 3 tá legal. Por quê? Quando você vai acessar o SSH, se você errar a sua senha, Você também é bloqueado, né? Jeff, mas eu tenho o meu IP. Eu posso botar no Ignore IP lá? Pode. Desde que o seu IP seja fixo. Se for um IP que é rotativo, que ele troca, que é dinâmico, Não dá muita liga. Você tem que ficar alterando direto lá. Isso não é legal. Então funciona. Eu uso meus servidores. A maioria das pessoas utiliza os servidores dela. Espero que você passe a utilizar também o Fate to Ban. Beleza, galera? Não esqueça dos meus cursos. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau.